Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Vamos às notícias de hoje, o treinador poderá fazer mudanças para o ataque para estreia no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o São Paulo. O atacante Pedro Rocha será opção para a primeira rodada do torneio nacional, os jogadores contratados como Vitinho e Canobio, precisam ainda aprimorar a parte física e não devem estar à disposição de Valentim. O treinador deverá esboçar o time nos próximos treinamentos para estreia no Brasileirão. Alexandre Matos, CEO de negócios no Furacão, vai buscar novo arqueiro no mercado, a tendência é que o escolhido seja o reserva de Bento, a ideia é trazer um camisão mais experiente para compor o elenco. Para finalizar as notícias. Com o fim e queda na semifinal do Paranaense, o time de aspirantes do Atlético não tem mais calendário para a temporada. Assim, o clube avalia o jovem elenco e programa subidas para a equipe principal, empréstimos e retornos para o Sub-20. O goleiro Anderson, os zagueiros Lucas Alter e Matheus Felipe, o volante Pablo Siles e o atacante Romulo já treinam sob o comando de Alberto Valentim. O defensor, Lucas Fasson está em fase final de transição e também integra o grupo. O meia atacante Jader, volante Pierre e meia João Pedro, ficam em stand-by. Veja a lista completa, quem desce, empréstimos e retornos para o Sub-20 na descrição do vídeo. O que você torcedor achou das notícias, o Atlético está certo, em trazer um goleiro experiente. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.